É normal uma mulher grávida ter um sangramento após ou até mesmo durante a relação sexual? Muito bem, será então que é normal ter um sangramento, uma mulher grávida, durante uma relação, até mesmo após a relação sexual? Mas antes de eu estar respondendo essa sua dúvida, já corre ali embaixo nos comentários e escreva a nossa frase clássica Estou aqui, eu quero ver sua foto, eu quero poder deixar também ali um coraçãozinho bem lindo pra você E eu conto aqui embaixo também com o seu like gentil Sangramento de uma mulher grávida durante a relação sexual, até mesmo após a relação sexual é considerado normal, ok? Isso acontece bem ali no início da gravidez, por conta que se tiver algum vazinho que for se romper ali na região do útero Vai ser esta presença de sangue que você vai observar ali durante a relação sexual, até mesmo na sua calcinha Após a relação sexual, ok? Esse sangramento também pode ser por conta do descolamento ali do saco gestacional, ok? Do bebê Mas assim, o sexo durante a gravidez, seja ali nos primeiros meses de gestação Ou até mesmo pro final da gestação, no meio da gestação Não tem nenhum risco, não tem nenhum problema para o seu bebê, ok? A sua gestação vai estar segura, o seu bebê está muito bem seguro ali no útero Agora, se você tem menos de 12 semanas de gravidez Apresenta sangramento com uma coloração vermelha intenso, com pedaços de tecidos Dores na região inferior das costas Procure imediatamente seu médico Pois poderá ser sim um sinal de aborto espontâneo Atividades excessivas intensas como pegar peso, estresse e infecção uterina Poderá sim levar a uma perda do seu bebê Fique atento a qualquer sinal que o seu corpo apresentar Tá bom, minha linda? Eu conto aqui embaixo com o seu like gentil E nós nos encontramos no próximo vídeo do canal Grande beijo e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri